Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate de anime, mas é um anime que eu demorei para terminar, que é a Manchu. Acho que eu pronunciei assim. É um anime antigo, eu acho... Bem, antigo, certo sentido, né? Meio antigo, você pode dizer assim, né? Parcialmente antigo. Ele foi lançado em 2016, primeira temporada. A segunda temporada dele é de 2000 e... Deixa eu conferir aqui. 2018. Então 2016, 2018. É um anime bacana, cara. Ele é um yashikei, né? Dizem que yashikei é aqueles animes que você vê para sentir bem. Animes cotidianos, normalmente de slice of life, que trabalham com, tipo, dia a dia de calmo, Tranquilo, com uma vida prosaica, com conflitos principalmente afetivos e de emoção, assim, de felicidade, de superação. Com uma tendência até um conflitinho bobo aqui ou ali de coisinhas pontuais, tipo, do dia a dia mesmo. E com resoluções bonitinhas e... bem, agradáveis. É um anime agradável de se ver. Positivo, que te deixa de bom humor. Então, yashikei é mais ou menos essa ideia. Yamancho é um yashikei. Tem um outro anime também da mesma autora, que é o Arya de Animation, que é grande. Eu tô vendo também agora, por causa do clube do anime, pelo menos na primeira temporada. E eu poderia fazer algumas comparações entre os dois, mas eles são praticamente... Tem a mesma atmosfera, em geral. Tirando peculiaridades do cenário. Tipo, a Yamancho é num colegial. A Yamancho conta a história de duas grandes amigas. A Pikari e a Teco. Que, na verdade, é a Hikari, que é o nome dela. E a Futaba, que é o nome da Futaba. Mas a Teco, no caso a Futaba, tem o apelido de Teco. E a Hikari tem o apelido de Pikari. Porque é divertido e fofinho. E a história delas... A história da grande amizade delas. A Teco, ela foi... Transferida pra cidade do interior. Interior, entre aspas. Interior litoral, porque é uma cidade litorânea. E ela não tinha amigos. E a Pikari é genial. E ela é muito gente boa. E ela é muito amiga. E ela é muito alegre. É uma energia... Energia contagiante. Aquelas pessoas que te jogam pra cima. É... Muito gentil. Muito legal mesmo. E ela fez amizade com a Teco. E... O plot do anime, em geral, do Yamancho, é que ela... A Pikari... Ela é mergulhadora. Ela mergulha no mar. E faz expedições na orla do mar. Vendo corais e tal e tal. Ela é adolescente, claro. Tem uns 16 anos. Mas a avó dela é mergulhadora. A família dela é inteira. É uma tradição de mergulhadoras. Eu não sei como é que elas guiam dinheiro com isso. Eu acho que elas podem guiar turistas. Não sei. Eu não sei como elas compram aqueles... Bagulho de oxigênio. Que são os bagulhão, né? Que tem... Que você usa pra mergulhar. As roupas... É tudo caro. Esse negócio é absurdamente caro. Mergulhador é uma posição elitista na sociedade. Não é qualquer peão que vai mergulhar. É a mesma coisa com vários esportes que são mais elitistas. Tipo, tênis é um pouco elitista. Você pode pegar golfe extremamente elitista. E mergulhar é elitista. Você paga uma grana pra fazer isso. Então é a classe média média alta. Ou rico que faz essas coisas. Pobre nada. Entendeu? Literalmente nada. Mas mergulhar que é bom, não. Enfim. É interessante o cenário. Eu tô tirando essas piadas que eu tô fazendo aqui. Vou passar pra vocês dar uma olhada nas imagens no Google. Comigo. E... Por que eu tô fazendo um review desse anime? Porque ele é fofo, cara. É adorável, assim. É Yashikei. Então se sente muito bem. Ele é slice of life verossímil. Só que tem tipo um sonho surreais. Uma pegada pra mundo da fantasia. Onde a Tekko, principalmente, vai pro mundo da fantasia e começa a viajar. Tipo, ela vira uma bruxa. E tal. É bem assim, tipo... Nossa, o clima do anime é genial. Assim, é um clima muito gostoso de ver, entendeu? Você vai acompanhando ela aprendendo a mergulhar. Virando a melhor amiga da Picari. A amizade dela sendo desenvolvida no dia a dia. Todas as técnicas de mergulho são explicadas. Então você fica... Nossa, deve ser mó legal mergulhar e tal. Mas você nunca vai mergulhar nessa vida que você é pobre. Mas... Deve ser mó legal e tal. As diferenças das roupas. O como funcionam os procedimentos. Os procedimentos de segurança. Enfim... Tirando isso, as relações na escola. Com os professores. Com os outros amigos que também mergulham. Alguns eventos assim... Alguns arcos de personagem pontuais. Tipo o arco dela. Que eu não lembro o nome. Vamos ver aqui. Ah... Temos o arco da... Da Ai. Temos um pouco do arco da Mato. Que é a professora. É... Mas os arcos principais são da Picari e da Futaba mesmo. E de vez em quando aparece um outro personagem secundário. Que... Tem um desenvolvimento maior. A Kani é uma amiga da capital. Que é da Shikiri Tokyo. Que é da Futaba. Que vem visitar ela. A Shizuru também é amiga da capital. Que vem visitar ela. A Kino é a avó da Picari. A mais veterana das mergulhadoras. E... Esse aqui é o... Raro o nome aqui no Manimalist. O Arya ele é do... Do Arya de Animation. Mas tem um outro gatinho parecido com ele. Que é o Cha. Que é praticamente o mesmo gato em um anime diferente. Tirando que o Cha é mais tranquilão. E o Arya ele é mais... Digamos... É... Humanizado. E o Cha é mais gato mesmo. Só que o Cha ele é um gato pedófilo. Estou zoando. Mas não é tão zoeira. Porque ele tem uma gatinha. Chamada de Rime. Eu acho. Que... Não sei se ela está aqui no chart. Acho que não. Que é a gatinha que ele gosta e vai cuidando. Mas ela é bem novinha. Então... Meio que ele é o adulto da relação. Cuidando da menininha. Da gatinha. Para quando a gatinha ficar velha. Virar a esposa dele. Tudo bem. É de boas. E aqui na segunda temporada. Que é a Advanced. Que tem até... São duas temporadas né. Que foi lançada na TV de 12 episódios cada. A Advanced é a continuação da primeira direta. Então... Continua a história. Só que... Na Advanced tem outros personagens. Como a Kokoro. A Kokoro... Eu acho que ela é uma menina trans. Não. Ela é um menino trans. Menino trans. Só que eu tenho dúvidas se ela é de fato menina ou menina desde o início. Eu nunca tive certeza. Para mim ela é andrógena. Então eu não sei. Talvez seja de fato um menino trans. Mas eu não tenho nenhuma ideia. Então eu vou falar bosta. Fala bosta. Fala. É a Kotoro é a irmã dela. É a Kotoro é a menina mesmo. Ou dele. Porque ele é menino. É a irmão dele. Bom. Eu realmente fiquei bem confuso. Eu não tenho certeza se ele é inicialmente de maneira biológica menino ou menino. Eu não tenho nenhuma ideia. Mas no fim das contas é menino. E o Kokoro é apaixonado pela Picari. E a Futaba é a melhor amiga da Picari. E tem lá as relações de ciúmes de um do outro. É engraçado. É divertidinho. Mas enfim. É um anime muito gostoso de se ver. Muito assim. Agradável mesmo. É um anime para passar tempo. Mas um anime que te faz bem. Sabe. E é bonito. Cara. Esse uniforme de colegial deles é um dos uniformes mais lindos que eu já vi. De todos os uniformes de colegiais de anime que eu já vi. Eu adoro esse vestido. Assim. É muito bonito cara. Eu acho muito elegante. Dá um destaque para o corpo. Mas é um destaque respeitoso. Sabe. Então. O traço do anime é lindo. A trilha sonora é muito boa. O desenvolvimento da direção. Do episódio a episódio. O humor é muito bom. Eu considero a Manchu. Em tese. Melhor do que Aria. Eu estou vendo Aria ainda. Não tenho certeza se é melhor completamente. Mas eu considero. O equilíbrio da animação. O equilíbrio do estilo de se fazer um yashikei. Mais pleno. Eu acho um yashikei mais profissional. Mais competente. A Aria não é nada ruim. Mas o anime em si. Peca. E me deixa um pouco entediado. Para falar a verdade. A Aria me entedia. Embora tenha temas mais. Morais. No sentido de mais. De debate. Dá para ter mais temas. Interessantes de conversa em Aria. Porque ele é um anime multifacetado. A Manchu. Ele não é tão multifacetado. É uma história da amizade. De superação. Principalmente da superação da Teco. Com todos os seus problemas. Até ela virar uma mergulhadora profissional. E dar um amadurecimento no colegial. Da saga delas se tornarem adultas. Mas é hilário. Tipo. Esse humor é usado também em Aria. E a Manchu é em Aria. É um humor da mesma autora. Então é um humor constante. Mas é muito bom. É muito gostoso de ver. É muito fofinho. É muito apaixonante. Como houve um anime picadinho. Ele é de 2016. Mas eu fui vendo assim. Tipo. Metade aqui. Metade ali. Metade lá. Eu não lembro de tudo. Eu só lembro mais do fim. Então. Eu estou meio apagado. Porque eu vejo muito anime. A Manchu não é um anime que você vai guardar. Os detalhes. É um anime que você vê. E esquece. Mas. Ele é bom. É gostoso de ver. Mas você vê e esquece. Não é um anime que você vai guardar. Todos os detalhes que acontecem nele. Mas vocês podem ver. A estética do anime. A coloração viva. A expressividade dos personagens. Junto ao fluxo da animação. Que vocês só vão descobrir quando vocês verem o anime. Se é que vocês vão ver. Ou se vocês já viram. Então. É um anime legal. E eu recomendo mesmo. É um bom anime. Eu gostei muito da primeira vez que eu vi. E eu gostei até o fim. Tirando o arco. O penúltimo arco final. Que eu achei muito porra louca. Achei meio estranho o que fizeram ali. O arco da Ai. E também da Amato sensei. É um arco misto das duas. Eu achei bem bizarro. Mas tudo bem. Aceito. Foi divertido. E o anime. Ele não é grandioso. Então ele não empolga tanto. Não tem nada muito empolgante. Ele é um anime realmente para passatempo. Igual o Arya. A Arya é praticamente a mesma coisa. Não muda muita coisa. É um anime que te faz bem. Que te dá um bem estar. Que te aquece o coração. E que conta a história de duas amigas. E o dia a dia das duas amigas. E é isso. Mas é bom. E as técnicas de mergulho. Se você tiver grana. E você for classe média. Ou classe média alta. Porque isso deve ser caro. Pra cacete. E eu acho que eu nunca vou fazer isso na minha vida. Deve ser. Paga os olhos da cara. Para você conseguir mergulhar. Eu não vou falar né. Mas enfim. É isso pessoas. Essa foi a minha review de Amancho. Uma review recomendação. Junto da minha. Sei lá. Minha opinião sobre o anime. E também vou fazer um AF. Sobre uma frase do anime. Que vai sair posterior a essa review. Bom. É. Foi isso. Até mais pessoas. Tem muito o que falar. Enfim. É mais. Falar que eu gostei. Falou pessoal.